Olá, tudo bem com você? Eu vou citar aqui um versículo da Bíblia que eu tenho certeza que você conhece ele. Eu começo e você aí termina. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Exatamente isso que eu quero falar com você. A Bíblia, a Palavra de Deus, não é algo para ser decorado. A Palavra de Deus é algo para ser vivido. Há poder na Palavra de Deus para mudar e transformar e transformar. Mas ela precisa sim ter o valor, o efeito certo na vida de cada pessoa. Olha como esse versículo é poderoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para que nada venha a faltar na minha vida, Ele precisa ser o meu pastor. Passa da Palavra de Deus, verdadeiramente, algo essencial para a sua vida. É muito simples. Quando sentimos sede, perdemos água. Quando sentimos fome, perdemos alguma coisa. Quando estamos cansados, procuramos descansar o nosso corpo. A Palavra de Deus, ela precisa ser, na nossa vida, exatamente isso. Água, comida e descanso. Passa de Deus, sua ponte de água. Passa de Deus, o alimento e o alimento. Passa de Deus, o descanso que você precisa, seja qual for a situação. Passa desse versículo da Bíblia, não apenas um versículo para ser temporário. Mas um versículo para ser. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E também, Senhor. Amém.